Eu achei a primeira especial estava maravilhosa, estava sequinha, então deu pra andar no máximo que a gente consegue Já a segunda, ela não está seca, ela está embarrada, a segunda é a grande, de quase 20 km Ela está embarrada, bastante embarrada, tem zonas de muito barro em cima, liso, é muito difícil de andar Mas é parte do rali, tem que fazer os trechos virem debaixo do carro da gente, vamos lá Obrigado